Hoje quem faz companhia pra gente é o médico veterinário Marcel Nizuka. Olá Marcel, muito obrigada por vir aqui participar do quadro Sem Dúvida. Olá Juliana, é sempre um prazer participar. Vamos então a primeira pergunta de hoje do Francisco de Cascavel no Paraná. Ele quer saber o que é o Evol, Marcel. O Francisco, o Evol, ele é uma associação entre ivermectina e sufóxido de albendazole, que faz com que esse produto seja o vermífugo mais completo do mercado, porque atua contra todos os tipos de vermes que possam estar dentro de um bovino. Marcel, ele só controla os vermes ou tem outros parasitas? Ele também auxilia no controle dos parasitas externos, como carrapatos e berne. Muito bem, a próxima dúvida é do Joaquim de Marabá, no Pará. Ele quer saber, posso usar Evol em vacas prens? O Evol, ele não pode ser utilizado em vacas prens por uma questão de segurança em relação aos princípios ativos que estão compostos na formulação. Então a resposta pra sua pergunta é não. Não fazer a utilização do Evol em vacas prens. E agora a última participação é do Robson, de Paracatu, Minas Gerais. O Robson, Marcel, pergunta o seguinte, a partir de quantos meses posso aplicar o Evol? O Evol, ele deve ser utilizado nos animais a partir de dois meses de idade. Então o bovino, após os dois meses de idade, ele pode entrar num programa de vermifugação estratégica e dentro desse programa fazer a utilização do Evol sem problema nenhum. Ok, bom, hoje a gente separou as principais perguntas relacionadas ao Evol. Quero agradecer ao Francisco, ao Joaquim e ao Robson pela participação. E Marcel, muito obrigada por esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigado pelas perguntas e obrigado pelo convite. Até a próxima. E ó, você também pode enviar perguntas aqui para o Orofino em Campo. Tem várias maneiras, pelo 0800 941 2000, pelo WhatsApp 16981818687 ou então anote um e-mail Orofino em Campo, arroba ourofino.com Música